Lindsay Lohan, um dos nomes mais conhecidos de Hollywood, teve de comparecer mais uma vez a um tribunal de justiça nesta quarta-feira em Los Angeles. Ela participou de uma audiência sobre o caso em que é acusada de ter mentido para os policiais após sofrer um acidente de carro. Em junho do ano passado, a artista bateu o Porsche na Califórnia. Ela disse que não estava a volante no momento do acidente e afirmou que quem estava dirigindo era sua assistente. A perícia provou o contrário, o que pode culminar na revogação da liberdade condicional de Lohan. Foi de uma forma irônica que a juíza começou a audiência. A magistrada disse que estava feliz em ver a atriz, se referindo à gripe que Lohan teria forjado para evitar ir ao tribunal. Segundo o novo advogado da artista, ela não queria viajar de avião para não correr o risco de contaminar outras pessoas. No entanto, Lindsay foi fotografada fazendo compras em Nova York, conversando com amigos e até mesmo fumando cigarro. Uma nova audiência foi marcada para o dia 1º de março.